Jesus sabendo do fracasso, Jesus sabendo da vergonha que eles passaram, Jesus sabendo da tristeza que eles estavam, Jesus dá uma ordem, lançai as vossas redes, Jesus está dando uma ordem, quando a situação é contrária, era de dia, e se pescava a noite, eles estavam cansados, pois pescaram a noite inteira, e nada poderam pegar, e mais uma, Jesus é carpinteiro, para os pescadores, Jesus não entendia nada de peixe, de pesca, então Jesus está dando uma ordem, mas a situação é ao contrário, as circunstâncias dizem que não, mas Jesus está dizendo, lançai-vos as vossas redes, Jesus está dizendo, lançai-vos as vossas redes, Jesus ele poderia, ele fazer um milagre de onde ele estava, mas ele preferiu levar os discípulos ao mar alto, e dizerem para eles, lançai-vos as vossas redes, nós vamos ver que eles, eles já tinham perdido o controle dos peixes, eles tinham controle do barco, das redes, mas eles haviam perdido o controle dos peixes, mas Jesus que está dando uma ordem, ele tem controle do barco.